Verebinha dando declarações aí de muita felicidade após o título da Ligue 1 Mas o que ninguém sabia é que logo na sequência ele sofreria uma lesão As vésperas da final da Champions Essa lesão na última rodada aí da Ligue 1 rendeu pro Pereba um drama E na artilharia ele terminou em 13º com 11 gols Lembrando que ele iniciou aí já na metade da temporada Os títulos individuais foram mano muito diferentes do que a gente imaginava Na Copa da França o Pereba foi eleito o melhor jogador da temporada Mas aqui na Ligue 1 o nosso maior rival pela bola de ouro E o título de melhor do mundo da FIFA o Mbappé ficou em primeiro Mas é vida que segue vamos avançar e seja o que Deus quiser Uma semana pra temporada do nosso sonho A final da Champions será que o Pereba vai se... vai tá bem ou não? É agora, é agora, é agora Ele tá sim senhoras e senhores Se recuperou no último dia É óbvio que ele não vai tá 100% Mas uma Liga dos Campeões não tem dessa Você vai dar o sangue do início ao fim E é o que a gente vai fazer ao ataque junto com o Mason Greenwood e o Mbappé É, o Greenwood eu quero que ele saia o quanto antes Liga dos Campeões é aqui nos canais Geração Gamer O 1 e o 2 se você não é inscrito no 2 Inclusive já se inscreve agora Ativa o sininho pra não perder os vídeos insanos de futebol mobile Playstation 2 e tudo mais que tá rolando lá Aqui na Liga dos Campeões a gente vem com tudo Pode ser o primeiro título tanto do PSG quanto do Perebinha Uma final contra a poderosa Inter de Milão Que vem atropelando os adversários nessa temporada A orelhuda tá ali logo ao fundo E vamos lá moleque Já chega fortalecendo o trampo Detona no like E o Pereba vai fazer um gol a cada like que esse vídeo tiver mano E na carreira inteira né, não é só nesse jogo não E se você é novo se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram Vamos que vamos Juizão, não faça lambança, não faça cagada Eu sei que vocês são ruins, mas não roubem contra a gente Porque esse título vai ser nosso Autoriza o árbitro Lautaro Martínez tocou E a bola tá rolando O Pereba quase toma Brozovic bota a bola na área Chega Atirando em cima do lance nossa zaga Tem escanteio pra Inter O Pereba mais recuado é claro Pra tentar acionar um contra-ataque e ajudar a defesa Brozovic levantou a segunda trave Olha a cabeçada Dá um tapa nela meu goleiro Outro escanteio Brozovic levantou Tirou a defesa E o contra-ataque não acontece Que tem bola com a Inter Olha o Politano Rolou Vem de tabela Aparece aí Marcação Tira essa E tirou E tirou Vem contra-ataque Aí Mbappé Tá lá na frente Nossa O Mbappé não foi no lance Deu ruim hein Deu ruim É gol da Inter de Milão Vamos acalmar Não vamos afobar Eu sei que é uma pressão absurda Começar uma final de Champions perdendo Mas bota essa bola no chão A gente tem mais futebol Apesar de ninguém ter marcado ele agora A gente vai reagir sim mano Vamos lá Tem bola aí com o Pereba Vamos lá Abra a jogada Vai chegando Vai rola 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 Boa Gira Gira e bate Gira e bate E o zagueiro tira Praticamente em cima da linha A melhor chance da partida até agora Com o PSG Aí o Pereba já busca o jogo de novo O jogo começa a pegar fogo Inter de Milão também é perigosa no contra-ataque E na boa Pereba Espalma o goleiro da Inter Mais uma chance E o Perebinha botando fogo no jogo Duas chances aí pro Mini Monstro Uma sapatada E o cara ali no susto Consegue defender Vamos pro escanteio Jogo de 12 minutos Tem muito mais emoção Vem bola Prepara o Pereba Vai subir Vai subir Subiu E o zagueiro junto tira Vai 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 O tapa no Mbappé Já abriu jogada Pereba e Mbappé na área Ele mandou no Mason Greenwood Voltou Gol do PSG Perebinha Perebinha Empata o jogo Na decisão da Liga dos Campeões A bola procura o craque A bola procura o melhor jogador do mundo A bola tá onde o cara sempre tá O cara que é goleador Que é artilheiro Ele procura o lugar exato E olha o cruzamento Mason Greenwood Perdeu Graças a Deus que ele não merece fazer gol Ele não merece tá nesse jogo Perebinha vai lá E empata o jogo A Inter chega pro ataque Lautaro Martínez Enfiada de bola Olha o gol Defendeu Defendeu É lá e cá Não dá pra respirar Tem jogador encostando pra uma eventual tabela Mas aparentemente ele não Ah mandou Mandou Barella Vamos voltar Pereba são três Já cresce mais no primeiro tempo Perebinha Perebinha Pra desarmar Desarmou Deu bom Deu bom E vamos pro contra-ataque Olha o Greenwood pedindo O Pereba não toca pra ele Por que não? Por que jamais? Mas temos a falta né? Pode ter mais um lance Minutos finais Segundos finais Do primeiro tempo Bola bateu Voltou Pereba brigou Abriu Na boa Na moral Vem cruzamento O Mbappé Defendeu Defendeu O goleiro italiano Mas o nosso francesinho aí Tava na banheira Tá então ó Acaba o primeiro tempo Um jogaço De final Da Liga dos Campeões Cara Não tá desfazendo De nenhum jogo Tá sendo super jogado E vamos lá pro intervalo São cinco finalizações Do nosso time Contra quatro Da Inter Jogo disputadíssimo Mano Empate mais do que merecido Até agora E o segundo tempo Tá rolando Vai mano Respira A Liga dos Campeões É logo ali Vamos pegar Essa orelhuda Tem um domínio Mbappé com ela Perebinha passando O Xavi também Ele errou O passe Bola tá com a Inter É contra-ataque Lautaro Martínez nela Já tocando com o Politano Seis minutos aí Do segundo tempo Lautaro Martínez Arriscou de direita Pra fora Tem o toque lá à frente Lautaro Martínez Xavi Simons Só na bola Só na bola Segue o lance PSG Aí Pereba já desloca Vem bola com o Mbappé Tabelinha Vai Mbappé Toma na frente Um bolão Do Pereba Chegou Mbappé Demorou pra decidir Vai mais uma Pereba protege Sofre a falta Juizão para Marca Jogo disputadíssimo No segundo tempo O cansaço Não tá aparecendo Porque todo mundo Tá dando a vida Nesse jogo Pereba encosta Mas bola no Mbappé Apareceu Vai pra chutar O Mason Tava ali Mas a gente tentou É no Xavi Vem cruzamento Vai por cima Gol 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 Do PSG Bate lá dentro Vira, vira, virou Na Liga dos Campeões Jogada persistente Do Mbappé Abriu no canto Bola vem na segunda Trave Testada firme No canto 2x1 Pro PSG Vamos, vamos, vamos Pereba chegou A frente Já ganhou ali Voltou na frente Mais ainda Linha de fundo Linha de fundo Rola pra trás Vamos lá Mbappé pra fazer E defendeu Olha o rebote Vai, vai Pereba de novo Tirou em cima Mandali Inacreditável Deu esse lance Impressionante Impressionante O cruzamento Vai passando Por todo mundo Pereba se esforça Tenta chegar no lance Vamos lá na bola Quase, quase Teve bola Agora pro PSG Novamente O lançamento De três dedos No Mbappé Ela beija E atravessar em tiro De meta Inter de Milão Nesse exato momento Totalmente no ataque Com zagueiros e tudo Olha o espaço que temos Olha o espaço que temos Mbappé pra fechar Fechou Gol Do Paris Saint-Germain Pode ser O do título Da Champions League Kylian Mbappé Aí a gente falava Mano A Inter se deslocou Toda no ataque E tava sem zagueiro Era o lateral Que vinha Marcando o Mbappé Não tem como perdoar E tem mais Cabe mais Esse time italiano É aguerrido É guerreiro Bateu E o Donnarumma Defendeu E clima fechou Jogador da Inter Partiu pra cima Do Mbappé Juizão e jogadores Eles tiveram que separar O Mbappé Foi de cotovelada É que não pegou Pra nossa sorte Porque senão Era vermelho Diretaço Brozovic Aí vai levantar Essa bola Meteu ela na bagunça Donnarumma Incrível Donnarumma A defesa Da Liga dos Campeões Está nesse replay Olha o que ele fez Olha o que ele fez Sai estilo Gera Júnior Mais um escanteio Bola não sai Da nossa defesa Donnarumma Incrível De novo Sensacional A Inter Tá com tudo Mas não Só acha que a gente Tem um goleiraço Dá um azar né Menos finais Já vamos Já vamos Pros acréscimos São três Pereba passando Recebendo Vai 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 Nossa Ele perdeu Perebinha Perebinha Meu amigo Não se perde um gol desse Mas nem a pau Mas nem a pau A gente teve tempo de pensar De olhar E chutar pra fora É a última bola do jogo É a última bola do jogo Pereba pede no primeiro pau Vem girando Vem limpando Saiu a bomba Pegou na defesa Volta novamente Ele quer o segundo gol dele Na partida Foi pra jogada individual Caval Pênalti Mbappé bate na defesa Bola volta Perde e ganha danado Arturo Vidal Já perdeu também Mas foi com faltado O Pereba E toma um cartão amarelo Ele abriu a contagem Empatando o jogo Pro PSG Agora vai acabar O nosso primeiro título De Liga dos Campeões Pra carimbar E ter a chance de ouro De ser melhor do mundo Ah Pito Juiz Fim de jogo O PSG E Perebinha São campeões A Liga dos Campeões Pela primeira vez Daí a orelhuda Levantada por muitos Desejadas por mais pessoas ainda Só que mano Aqui só os melhores Têm esse privilégio E dessa vez Foi o nosso Pereba mano Pereba tem direito A levantar ela E é o que ele faz Nesse momento Vamos ver agora A artilharia A gente tá brigando Pra ser o melhor Da Champions Pra ter ainda mais chances Mas mano O duelo é contra O nosso companheiro De equipe O Mbappé Aqui deu de boa Que o Pereba 7,5 Ponto ação Que nos deu aí O melhor em campo Agora conferindo A artilharia Deu bom demais Pro Pereba 11 gols marcados Artilheiro isolado E botamos o Mbappé Só na quarta posição Excelente mano Era tudo que a gente precisava E nas assistências Ainda ficamos muito bem O melhor do PSG Na quarta posição Com quatro passes Tamo junto E até a próxima Com uma nova temporada